Então fiquem ligados que vai ter patrocínio em obra, hein? Eu acho que eu não contei, né, que a gente vai fazer de gesso. Vou mostrar como é que tá ficando o telhado da Villa Jaguara. Aquele beirauzão. E agora eu vou mostrar pra vocês o reboco de gesso. Bom dia! E como vocês viram no último vídeo, qual é a próxima etapa agora da Villa Jaguara? O reboco. Então já começamos a parte de chapisco. Explicando pra vocês. Antes do reboco, chapisco. Depois do chapisco, reboco. E depois começa a entrar a parte de acabamento. Beleza? Então bora lá ver como é que tá. Que os caras são muito rápidos. Isso aqui em um dia. Gente, bora. Olha isso. Nossa, mas só tá isso aqui? Não. Vocês vão ver toda a parte do fundo aqui. Lá em cima já começaram a fazer. Então a parte do muro aqui. Já começaram já a chapiscar. Tá vendo? Lembra que eu falei? Olha que legal isso aqui. Olha essa volumetria. E aí ela emenda lá. Como é que ficou os pergolados. Beral. Lembrando que depois a gente vai cobrir de vidro aqui. Então aqui. Tudo chapiscado, chapiscado. Toda a parte do corredor aqui. Tudinho. Aqui, ó. Lá em cima também já tá tudo chapiscado. Um dia, gente. Um dia. O pessoal arrepiou aqui, hein. Aí aqui parou. Porque aqui a gente vai complementar agora o muro pra chegar naquela altura ali. E agora eles vão começar a mexer aqui na parte do fundo. O que que a gente vai fazer aqui? O muro ele vai começar daquela altura ali, certo? Mostra lá. Aquela altura. Aí chega aqui, ele vai começar a subir. Ele vai fazer tipo uma escadinha aqui. Por quê? Porque aqui tem a escada. Então já vai acompanhar aqui o mesmo nível da escada. Subiu, a escada vai chegar aqui. Vai ter um patamar. Vai virar. Vai encontrar lá naquele beiral ali. E aí vai fazer o acesso. Certo? Então, iniciamos essa nova etapa agora. Toda a parte de chapisco já tá quase tudo pronto. A gente vai fazer essa parte aqui já pra liberar pra fazer a escada também. E vocês acompanhem aí que a partir de agora, acabamentos. Lembrando, nós falamos isso? Acho que eu não contei, né, que a gente vai fazer de gesso. Não contei. Nós decidimos fazer aqui a parte interna de gesso. 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 Todo reboco de... Gesso. Então, vou mostrar pra vocês com detalhes como tudo vai ser feito. Já vou explicar de cara. Ah, eu posso já ir fazendo agora? Não. A gente tem que fazer toda a parte externa primeiro, pra, se caso chover, não infiltrar a água e estragar o gesso interno. Então, a gente vai começar com a parte externa, deixar essa parte externa semi-pronta, né? Se der pra já vir a pintura, beleza. Aqui vai ser textura projetada. Se der, beleza. Se não der, se tiver no reboco, já tá tudo liberado e a gente já consegue fazer. Porque ele já tá protegendo ali da chuva. Sendo que a gente vai trabalhar meio em conjunto, lado externo e lado interno. Beleza? E é isso aí. Bora lá. Agora acompanha daqui pra frente. E cá estamos nós. E mais um dia aqui na obra da Vila Jaguara. E como a gente acabou de mostrar pra vocês aí, o chapisco todo já começou. Então, o chapisco, o que que é? É o início do reboco. Então, a gente já piscou o bloco, deixou ele áspero, a gente começa o reboco. E hoje a gente voltou aqui. E o reboco já começou lá de cima, lá do Beral. E bora lá ver. E, além disso, o Rafa do ar-condicionado tá aqui hoje. Ele tá terminando a parte da infra, porque ele dependia de encher a laje pra ele passar tudo e deixar tudo prontinho. Então, a gente vai mostrar todos esses detalhes pra vocês. E aí? Beleza, Elton? Olha lá, o Elton já tá lá pendurado. O Elton tem mais medo que a gente. Olha lá. Já dá pra ver lá em cima, olha lá. O Beral já tá sendo rebocado. Olha, liso, hein? Liso. Liso, liso, liso. A gente nem vai passar por baixo, porque tá vendo que tá caindo tudo ali. Aí a gente começou o reboco, então, de cima pra baixo. E vamos dar continuidade aqui no paredão lá de cima, até chegar aqui. Certo? Então, aqui a parte interna. Hoje o Rafa veio, como eu acabei de falar. Ele já passou aqui da sala, ó. O ar-condicionado aqui na sala. Aqui, ó. Aí ele já deixou o acesso aqui, ó. Do ar. Tá vendo? A tubulação subiu ali. Ele já tinha passado aqueles tubos por dentro da passagem da viga. Lembrando que nós fizemos o reforço na viga pra ele passar os tubos. E aí vai passar lá pra cima. Lá em cima, tá vendo? Tá passando a tubulação. A gente vai fazer uma boneca ali. Boneca é aquele pedacinho de parede, né? Fazendo o fechamento. E depois já deu acesso pra laje. Então, esse aparelho da sala e do primeiro dormitório, os aparelhos vão ficar lá em cima, né? As condensadoras. E dos outros dois dormitórios vão ficar na outra parte da laje. Lá na parte da churrasqueira. Então, bora lá. Vocês vão ver. Aqui, ó. Já tá passando por aqui do outro dormitório. E olha que legal. O trabalho que eles fazem é sensacional. Então, eles deixam tudo presinho na laje. Tá vendo, ó? É tudo bem trabalhado. Toda infra que eles trabalham aqui é tudo dentro das normas também. Lembrando disso. Isso é importantíssimo. Então, a gente procura trabalhar tudo dentro das normas aqui pra não dar problema. Olha lá. Passa por dentro do banheiro. Lembrando que depois vai ter um forro, né? O forro vai fechar tudo isso aqui. E saindo aqui no primeiro dormitório. Tá vendo? Aqui já tá o dreno, ó. Já caindo lá direto no banheiro. Aí, o que que acontece? Fica essa caixa aqui. Quando eles rebocarem a parede, a caixinha fica exposta. Depois ele vem aqui. Se ele não quiser colocar o ar, ela vai ficar aqui na parede. No dia que ele quiser colocar, ele pode abrir e só encaixar. Rafa tá aí. Chegou lá. Rafa, A-R-L. Climatização. Climatização. E aí, Rafa? Tranquilo? Tudo pronto agora? Tudo pronto. Já tá chegando na segunda lade lá. Só. Só aguardar o aparelho agora. Terminar a parte de reboque aqui. Vai rebocar. Isso. Como o Rodrigo explicou, né? Pode até fechar aqui, porque a gente já marcou. Então pode, tipo, se o cliente que quiser não quiser colocar o aparelho agora, dá pra a gente deixar a parede toda lisa, com acabamento, pintura. Depois a gente só vem e quebra aqui onde tá a marcação e a gente faz o corte aqui, ó. A infra tá tudo aqui, o treino também. Isso é importante porque, assim, nessa pessoa, mesmo que ela fala, ah, não quero colocar ar-condicionado, faz a infra, né? Porque acontece muito de não querer, aí pega uma casa dessas que pega só o dia inteiro, que é fervendo e se arrepende e depois quer colocar. Aí tem que abrir forro, tem que quebrar a parede, então já tem tudo pronto. Ah, problema maior é isso aí, que o Rodrigo falou agora, assim, aí de repente a casa tá pronta, tá mobiliada, tudo certinho, a gente vem lá, entra com uma quita, entra com um martelheiro. Aí você tem que quebrar banheiro pra jogar o dreno, então assim, é muita coisa, muita coisa. Então faça, nem que não vá colocar ar-condicionado, eu indico pra todos os clientes. Mas ele fala assim, ah, coloca só no meu quarto e na sala. Vamos colocar no outro quarto também? Vamos colocar não sei aonde? Ah, não quero, coloca, né? Esses dias aconteceu de um cliente lá na granja, né? Foi. Que não queria, depois se arrependeu, acabou colocando um ar-condicionado, né, no quarto da filha. Mas ainda deu tempo ainda. É, deu tempo, mas foi em cima. Então bora lá ver os outros lá. Aqui é a mesma coisa, ó. Deixou, aí ele passa, passa por lá, o dreno já tá indo direto pro banheiro. O dreno você tinha feito aquele dia, né, que nós filmamos aqui. E aí ele sai aqui na suíte master, mesma coisa, o dreno aqui, vai e entra por lá. Aqui ele já fez o acesso também. Lembrando que nós fizemos a tubulação e fizemos o reforço no vingamento, certo? Foi isso mesmo. Então já tá tudo certinho. Tudo certo, agora é só esperar a próxima etapa da obra pra gente vir já e colocar a aparelha. Colocar a aparelha. E seguir todas aquelas recomendações igual a gente gosta de fazer. Nitrogênio, isso aí vai todo mundo. E já vou dar um spoiler aqui já, pra quem tá acompanhando o Instagram, eu tô falando lá que a gente vai ter, em algumas obras, vai ter patrocínios de obra. Eu vou explicar mais pra frente, eu vou fazer um vídeo como isso vai acontecer e o Rafa é um dos que vão participar. E já tá participando, lógico, a gente ainda não começou ainda o processo, iria começar na próxima obra, só que a próxima obra foi cancelada, então a gente vai explicar no próximo vídeo aí como é que vai funcionar tudo isso aí, beleza? Então fiquem ligados que vai ter patrocínio em obra, hein? Isso aí, pode contar com a nossa equipe também. Top, valeu. Ó, o Rafa tava me explicando aqui um problema que tá tendo, né, em alguns aparelhos. Eles dão erro de comunicação. Então o Rafa tá pegando alguns trampos aí pra refazer e ele tava me explicando aqui que tão vendendo agora cabos que são de alumínio revestidos com cobre. Então ele pegou aqui o que ele usa, que é de 100% cobre. Eu não sei se a câmera vai captar, mas a ponta dele é toda dourada. E esse aqui, ó, a ponta dele é cromada, ó. Tá vendo? É meio branquinha. Isso aqui é alumínio revestido com cobre. Então você tá pagando o cabo mais barato, ou eu tô pagando a infra mais barata da sua casa. Então pode ser que seja isso aqui, ó. E o Rafa usa 100% cobre, que é o correto dentro das normas. É isso, Rafa? Isso mesmo. Então fiquem espertos aí com preço e com qualidade e com atendimento também, porque ele explica tudo isso. Sim. Certo? Câmera subiu, só temos uma escada. E bora lá mostrar como é que tá ficando o telhado da Vila Jaguara. Madeiramento hoje, hoje já vai colocar as telhas, então hoje já vai ficar tudo prontinho. É muito rápido de fazer. É um tipo de telhado simples, mais barato e muito funcional. Porque a gente vai fazer, a gente já faz toda essa parede em volta, né? Que é a parte da platibanda. Aí faz o madeiramento e as telhas em cima. Depois é só fazer calha. Bom, como vocês acabaram de ver, a parte de madeiramento tá sendo feita. As telhas são essas aqui. Aqui não precisa muito mais do que isso, são telhas de fibra ou cimenta normal. Não tem necessidade de ser de sanduíche, até porque aqui é tudo laje, é com isopor a laje. Então assim, não tem problema de temperatura, então é bem simples, bem barato de resolver. E vai ficar moderno, porque a casa tem a platibanda, como eu disse, né? Bom, a gente tá na parte de reboco. Ó, tô começando de cima pra baixo. Então a parte toda de cima lá já tá feita. Então agora fazendo essa parte aqui, fazendo já o lado aqui do vizinho. Normalmente, tem gente que acaba nem fazendo o reboco do lado do vizinho. Mas a gente prefere fazer, fica mais bonito. Mesmo pra casa que tá sendo feita e pra casa do vizinho também, pô. Fica tudo acabadinho, né? Fica perfeito. Mostra lá, editor. Corre lá do outro lado que você vai ver como é que tá se tornando. E aí estamos nós, mais um dia aqui na obra da Vila Jaguara. E vamos mostrar pra vocês como é que tá o andamento disso aqui. Reboco? Quase ok. Tá finalizando. Então, fiquem ligados que até o final desse vídeo aqui a gente vai mostrar todos os detalhes de reboco pra vocês. Então o que a gente tá fazendo? Toda essa parte de acabamento grosso, né? Que é a parte do reboco. Vocês já viram a parte de chapisco. Já tá cortando também a parte de caixinhas. Ah, Rodrigo, mas você rebocou primeiro pra depois cortar? Sim, porque a gente define todos os pontos, não vai influenciar em nada. Depois é só passar a massa ali, é bem tranquilo, tá? Então a gente já chumba depois as caixinhas tudo junto, beleza? Então, basicamente aqui já tá tudo pronto nessa área aqui. Aqui a gente deixa pra depois definir se eles vão colocar vidro ou não. Tô definindo isso com eles ainda. Se não for colocar vidro, aqui dá o reboco. Fica requadrado bonitinho e fica tudo perfeito, beleza? Aí o que acontece? Aqui a gente depois vai fazer forro, né? Só que o forro a gente vai fazer pra cima das vigas. Então ele vai moldar a viga ali e vai morrer sempre de encontro a cada viga ali. Tá vendo? Ali a gente tá subindo as paredes e tal. Aí ó, isso aí é o Igor. Isso aí é o Doninho. E o Igor veio hoje aqui pra dar uma revisada em tudo aqui, né? Na parte da churrasqueira. Porque eles pediram pra colocar um fogão a lenha. E vai vir um fogão pra cá também, né Igor? Já veio um fogãozão pra cá também, né? Isso aí. Então a gente já veio pra definir isso. Beleza? Então bora lá. Bom, como vocês acabaram de ver, né? Nós iniciamos o reboco. E hoje estamos aqui de volta, depois de alguns dias. Mostrar pra vocês como que tá o andamento do reboco. Tá praticamente finalizado. Agora tá faltando muito pouquinho. Tá faltando a parte da fachada. Vocês lembram que eu falei lá atrás que a gente ia fazer aquele reboco de gesso, né? E nós começamos a fazer. Gente, vou falar pra vocês. Começou, foi ontem. Vocês vão ver como é que tá. Porque assim, eu falei, não, amanhã eu tô aí, eu vou filmar. E a gente filma o processo. Cara, tá quase pronto. Vocês veem como é rápido e como é barato. Então bora lá. Vamos acompanhar todos os detalhes. Bora. Ah, chegaram também os contramarcos das janelas. Então eles já estão rebocando. Eles vão deixar tudo prontinho pra receber as janelas que já estão prontas. Bora. Então ó, o que tá faltando rebocar agora é essa parte da fachada. É uma parte muito detalhada. Aliás, essa casa é muito detalhada. Como eu disse, ela tem muita volumetria. E isso, assim, teoricamente atrasa um pouquinho porque é muito detalhe, né? Então eles têm que fazer todos os cantinhos, ter outras requadrações. Então é muito detalhinho. Então assim, é legal, é legal. Só que demora um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais de trabalho. Então toda a parte lá, eles começaram lá de cima da casa. E, bom, teoricamente toda a parte do fundo tá tudo pronto. E agora só vai tá faltando essa parte aqui. Mas olha essa volumetria. Que sensacional, né? Olha lá. Tá vendo? Olha que legal. Aquele beirauzão. Então era esse efeito que eu queria dar. Eu tô ansioso assim pra ver pronto porque, né, é muito detalhinho. É muita coisa legal. Aqui na parte interna, ó. Nós passamos toda a parte da infra do ar ali pelo cantinho. Então não sacolei nada, não passou a coluna, tá tudo perfeito. Certo? Aqui nós decidimos fazer aquela parte de som, de home theater, no forro, tá? Então já foi tudo rasgado aqui. Já foi passado o conduíte. Já tá tudo deixando no jeito. Já foi tudo colocado as caixinhas. Nós já definimos com o cliente. É uma coisa importante. Por mais que tenha projeto, gente, de elétrica. Eu vou ser bem sincero. Eu não uso projeto de elétrica. Não uso. É, assim, é uma coisa muito pessoal, né? Essa parte de tomada, de necessidade. Então, assim, a gente faz um projeto básico, né? Que seria alguns pontos. Que é geladeira, fogão, interruptor e tal. Mas a parte de acessibilidade pro cliente, eu prefiro que o cliente venha na obra. Eu quero a televisão aqui, por exemplo. Então a gente já deixou um ponto aqui de televisão e um ponto de tomada. Ali é onde vai estar a torre de forno. Ali é torre de forno, aqui é geladeira. Aqui é interruptor. E aí no quarto dos meninos, por exemplo, eles pediram bastante tomada. Que eles jogam, né? Então, assim, eles falaram, meu, exagera na tomada aí. Que a gente quer bastante coisa. Então, pra vocês entenderem que é uma coisa muito pessoal. Beleza? Vamos mostrar primeiro o reboco interno ou externo? Gostar o externo? Depois vocês vão ver o digestão. Cara, ficou top. Meu Deus. Eu sei que tá todo mundo ansioso. Tá todo mundo cobrando. Cadê o vídeo da Vila Jaguara? É que, gente, é muita coisa que tá rolando ao mesmo tempo. Então, a gente acaba ficando meio doido. Mas, ó. Olha isso, cara. Olha. Parece uma bundinha de merenho aqui, ó. Seda, cara. Perfeito, perfeito. Aí chegou agora, né, os contramarcos. Eles vão instalar os contramarcos aqui em tudo. Olha lá o beiral. Olha lá a parte de cima, já dá pra ver bem. A gente não vai conseguir subir porque tá sem escada agora. Mas, ó. Tá tudo pronto lá em cima, cara. Nossa, ficou lindo, hein? Olha lá o pergolado sendo recuadrado, tá vendo? O trabalho que dá. Eles estavam doidos aqui. Falou, Rodrigo, dá muito trabalho. É muito pergolado. Mas é legal, ó. Jussão tá aí, ó. O dono da obra. Ah, é? E aí, Jussão? Tudo bom? Beleza? Tudo bom. E aí, aqui a parte do fundo nós deixamos por último. Pra rebocar, né? Descendo de lado, da parte da área churrasqueira. Porque agora nós vamos fazer a escada. Então, fez o reboco. A gente vai marcar a escada. E já vai começar a executar. Aqui vai ficar a lavanderia embaixo da escada. E o abrigo de gás. Show, né? E aí, finalizando, então, o reboco da frente. Ele já começa o contrapiso. Inclusive, os pisos já chegaram. Olha a rapidez do pessoal. Já tá tudo aí, já. E agora a gente vai mostrar pra vocês. Nossa, filma ali, cara. Olha que coisa linda esse beiral, cara. Olha a platibanda ali em cima. E agora eu vou mostrar pra vocês o reboco de gesso. Gente, é muito mais barato. Olha isso, cara. Rápido. Eles começaram ontem, gente. Começaram ontem. Olha isso. Tá praticamente pronto. Lembrando, pra fazer reboco de gesso, você tem que ter rebocado a parte externa. E, se possível, fazer a pintura. Como a gente já vai fazer a pintura em seguida, a gente vai fazer tudo projetado, então tá tudo tranquilo. Mas tem que estar pronto. Você não pode fazer no bloco, porque se chover, molha e estraga todo o seu serviço. Beleza? Então, olha aqui como é que é feito. Então, aqui, depois disso aqui, o que eles vão fazer? Eles vão lixar, né? Lixa, passa a massa corrida e pinta. Acabou. Não tem segredo nenhum. Ainda tem o forro, né? Tá vendo, ó? Como é que fica? Ó, aqui, ó. Eles pegam no bloco, ó. Tá vendo? Aí, no bloco, eles já fazem a aplicação já do gesso liso. Nossa, passa mal aqui. Parece uma seda, né? Impressionante, né, cara? Olha. Nossa, sim, cara. Não, eu deixei. Não, eu deixei. Não, eu deixei. Não, eu deixei, velho. Não, e tá calor, tá geladinho isso aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar esse detalhinho aqui. Não sei se vocês lembram, no projeto, eu coloquei esse banheiro, ele é de duplo uso. Ele é tanto pra esse dormitório, quanto pra uso da casa, né? Seria um banheiro social. Então, enquanto eles têm visita, aí ele não usa aqui. Não tem visita, ele usa como suíte. Ele fecha a porta aí, abre aqui, vai ser de correr. Aqui a gente tá descascando a parede pra fazer aquela correr embutida dentro da parede. E aí ele vai ter esse duplo uso, tá? Por quê? Porque não tinha mais espaço. Como era uma casa-terra, pra ter mais um banheiro não ia caber. E ele fazia questão de três vagas de garagem. Então, assim, a gente teve que fazer dessa forma. Atendeu? Eles curtiram demais a ideia, né? Porque no começo, eles falaram, pô, você queria suíte e tal. Eu falei, não, eu tenho uma ideia. Você vai fazer um uso duplo. E eles curtiram demais, então vai ficar sensacional. E lembrando que esses banheiros, eles estão muito compridos. Eles são muito grandes. Então, assim, o espaço é muito usual. Vou mostrar mais detalhinhos. Olha, já fizeram isso aqui, gente. Caramba, meu. Olha isso aí. E aí, rapaziada? Olha isso, cara. É muito rápido. Muito, muito, muito rápido, cara. Você vê que em duas pessoas, em dois gesseiros aí, eles pegaram cada um no canto. Ele passa massa, o outro já vai desempenando. É muito rápido o trabalho, gente. Muito rápido. Eu acho que eles fizeram aquele lá num dia e esse lado aqui no outro dia. Rápido, né? Então, imagina se você vai fazer reboco. Eu gosto. Eu vou ser bem sincero. Eu, particularmente, prefiro fazer sempre reboco. E depois massa corrida e depois pintura. Essa questão do gesso, pra mim também, é uma coisa meio nova, tá? Eu tive que estudar um pouco sobre o assunto, pra saber se realmente era viável. Tem essa questão de deixar o acabamento por fora primeiro pronto, pra receber o gesso interno. Então, assim, são detalhinhos que a gente teve que primeiro aprender pra gente poder aplicar na obra. Então, a partir de agora, eu curti muito a ideia, vou começar a usar mais isso, mas é muito do cliente, tá? É muito do cliente. Às vezes o cara fala, não, prefiro que você faça o reboco, depois a gente passa massa corrida. Beleza. O gesso é um pouquinho maior de você fazer o reboco, massa corrida e o tempo também, que demora muito mais você fazer o reboco. Porque você vê a parte externa, a gente tá já um bom tempo fazendo, tá certo? São muitos detalhes, mas demora bastante. E o gesso, você vê que em dois dias eles fizeram praticamente os dois lados do corredor inteiro. Então, é muito rápido de fazer. Então, pensa bem aí. A ideia é legal, tá? Mas faça dessa forma. Não faz na loucura, não. Já dá o acabamento externo. Se você já tiver a casa pintada, melhor ainda. Já faz, fica sem dor de cabeça, tá? Então, a gente finalizou essa parte de reboco externo, finalizou a parte de gesso interno, a gente já vai preparar pra fazer a pintura externa, que é a pintura projetada, né? Aquela com pistola. Que essa é a que é mais resistente ao tempo, tá? E ela protege muito a casa. Você não tem problema de... Assim, evita muita infiltração. Não vou falar que... Ah, 100%. Nada é 100%, né? Se a água quiser entrar, ela entra e ela dá um jeito. Mas evita muito a infiltração. E isso é importante demais, tá? Então, a partir agora dessa etapa, nós vamos finalizar a parte de reboco. Nós vamos finalizar depois a parte do gesso. E aí, fazer contrapiso e começar a estalar piso. Então, agora a gente tá acelerando pra entregar essa obra o mais rápido possível. Tem, acho que mais de 10 pessoas aqui na obra. Tem, acho que tem mais. Muita gente aqui, então a gente tá arrepiando, tá? Então, são muitos detalhes. Mas é obra nova. É casa que a gente teve que demolir, construir outra. Então, assim... É... É trabalho em dobro. Porque a gente teve que desfazer o que tinha pra fazer de novo. Tinha encanamento, tudo por baixo. A gente teve que desfazer tudo. Então, assim... São detalhes que às vezes falam assim... Ah, putz, demorou um mês a mais. Sim, demora porque é muito detalhe. Tá? Então, assim... Só pra explicar pra vocês. Se vocês foram demolir uma casa ou reformar, é uma caixinha de surpresa. Você vai achar um monte de coisa no meio do caminho que você vai ter que desfazer pra fazer de novo. Então, só pra explicar pra vocês. Beleza? Então, é isso aí. Fiquem com uns takezinhos aí da casa. E mais uma vez, valeu. E você que não é inscrito no canal, já peço que se inscreva. Se você caiu aqui de praquera, seu amigo te indicou, seu vizinho te indicou. Se você já passou aqui na frente da casa, que eu já tô sabendo que alguns seguidores já passaram aqui. Obrigado mais uma vez. Já se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, dá aquele curtir lá pra saber que você tá curtindo. Que o pessoal tá pedindo muitos vídeos dessa obra aqui. E vocês vão ver todos os detalhes na íntegro, tá? Então, assim... É muita coisinha pra fazer, mas a gente vai mostrar tudo pra vocês. Beleza, galera? E se você ainda não segue nosso Instagram, já segue lá que a gente mostra o nosso dia a dia. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.